Galera, eu esqueci de ligar o som do jogo no início da gameplay, mas fique tranquilo que lá pra 5.45 eu lembro e aumenta o volume, tá bom? Me desculpas aí, valeu! Então rapaziada, estamos começando aqui um novo jogo de survival, Westland Survival, parece um jogo bem parecido com o Grinsoul. Já estamos aqui no mapa do jogo, podemos ver que já temos um baúzinho aqui, tem umas coisinhas pra pegar, fibra, beleza, uma pedrinha. O que era aquilo ali? Caraca, um cavalinho, velho. Não é pra gente matar ele, não é? Cavalo, você pode alcançar regiões remotas muito mais rapidamente. Cavalgar, para cavalgar é necessário montar os nice, tem um cavalinho aqui, 250 de vida, dá nome pra ver o que ele tem. Construa um establo, necessário nível 8, então é nível bem baixo, taba de pinho, zingote de ferro, pregos e fio. É, deve ser até razoável pra fazer um establo. Vamos ver qual a dificuldade de achar esses itens, né? Primeiro, tem um baú aqui, beleza. Já tinha aberto ele. Vamos lá, pegar os itens. Tem inimigo aqui já, né, velho? Vamos fazer. Já mudamos o nosso nome pra Shiryu, vamos botar. Olha, ele mudou minha velocidade de ataque. Ah, cada arma que eu coloco, ele altera a minha velocidade de ataque. Entendi. Lá no soco eu sou mais rápido. Aqui é agachado. Normal, tem um coiotão aqui, vamos ver quanto te dá, nem te dá nele. Feio. Nossa, deu um IK no coiote, velho. Uma lebrezinha ali. Ih, maltrapido. Olha só como é que o bicho anda, velho. Coloca a perna quebrada, senhor. Que ajuda aí, senhor. Fala facada, vai. Três facadinhas, já matamos. Aqui. O que eu te dá pra gente? Furaça. Carne, obviamente. Como é que passa esse bagulho aqui? Pega pra gente dar uma farmada. Primeira coisa que a gente fazia é um... Cara, será que a gente faz uma casa em volta disso aqui pra usar como baú? Acho que eu vou fazer isso, velho. Vai ficar... Uma pilha de destroços na minha casa, mas... Se dá no acessimento. Fiz o que? Fibra. Construção. Então, basicamente igual... No gransol. Só que parede, porta e janela custa menos, né? No gransol custa dois de madeira. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Vamos aqui nos itens de craftar. Eu posso fazer machado. Careta. Um tacuzão de madeira. Velocidade de ataque, 83. Vamos ver minha... Faquinha. Velocidade de ataque, 153. Que estranho. Mas vamos... Aí a gente vai aprendendo com o jogo. E aí, cavalinho? Daqui a pouco eu te pego. Eu posso dar porrada nele? Não. Ele é meu amigo. Beleza. É... Vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos... Vamos fazer um... Um baú. Vamos limpar isso aqui primeiro, né? As lebrezinhas a gente deixa por enquanto. Vamos limpar os coyotes, então. Três coyotes. E aí? Ah, eu cancelei o outro ataque. Que doideira, meu. Se eu... Se eu bater e sair, eu cancelo. Bem chato. Tem que esperar o dano sair. Então já dá pra saber que não dá pra atacar e andar igual no... Igual no Green Soul. Vou pegar aqui mais couraça, mais carne. Todas as três do par, a mesma coisa. Vou pegar essa aqui por trás, velho. Vamos ver. Minha arma tem... 25 de dano. Vamos ver qual o dano que eu vou dar nele. 40. Então não dá nem o dobro de dano. Ó. Ah não, ele deve ter armadura, né? Dá o dobro do dano. Nossa, velho. Cancelando o dano. Bem chato isso. Mas, vamos lá. Oxe, eu me mais um. Um. Olha o trapilho. Quais são esses itens? Pedaço de pano. Guarda. Beleza. Continua aqui. Será que tem mais algum bicho? Vou pegar mais um fruto de cactos. Vou usar aquele baú lá. Guardar uns baguletes. E daqui a pouco a gente vamos guardar o que? Vamos guardar sacadas. Esse milho. Cacau a água. Que elas podem guardar. Isso que é o que? Fibra. Beleza. Vai guardar as sementes também. Isso que dá pra comer? Dá, mas... Vamos guardar por enquanto. Isso que é o que? Fruto de cacto. Cura constante. 20 alimentos. Bebida 20. É nóis. Bom, coletão. O que eu preciso pra fazer um machadinho? Três pedras, três madeiras. Vou coletar aqui pra pegar umas árvores. Isso aqui é o que? Hum. Parece que isso parece ser uma metal diferente. Há várias madeiras no chão. Beleza. Tava sem som o jogo por algum motivo? Mas já aumentei. Espero que não esteja sem som. Não sei se vai estar sem som direto pra vocês. Ah, a lebrezinha. 20 de vida. Deixa eu dar pra dar o machado, né? Vamos fazer. Beleza. Vamos pegar umas... Tem mais inimigo? Acho que não tem mais inimigo, não. Vamos ligar o alto aqui. Deixa ele farmar um bocado. Porque a gente vê até o máximo de... Coisas que a gente consegue levar sem chegar no máximo. Nossa, eu subi de nível. Barulhinho maneiro. Nível 2. O que a gente libera pro nível 2? Ah, caixa. Fogueira. Mochila de ombro. Cateiro. Tá bom? Vamos fazer uma construçãozinha lá. Asicona lá. Que sede. Deixa eu tomar um negócio de água. Tô. Vou levar uma aluginha aqui. Ficar de boa. Fazer uma construção aqui. Esses quatro aqui não posso por causa da charrete destruída. Vou levar a construção aqui. O que? Pô, tá ocupando espaço pra caramba, hein? Essa charrete. Vou fazer a nossa casa aqui em volta da charrete. Acho que a gente agora nem tem madeira pra fazer a nossa casa. Ah, não. Tem sim. Vou prender. Vou fazer uma. Beleza. Vou fazer uma. Vou colocar no lugar. Eu gostei muito do cavalinho, velho. Tomara que a gente tá desesperado. Todos os exércitos. Pra andar de cavalo. Isso é da hora. Virar um cowboyzão. Vamos dar uns bagulho aqui. Pra dar você. Quanto falta pra fazer uma. Vou prender pra fazer uma fogueira. Vou prender pra fazer uma. Beleza. Fogueira. De madeira. E canteiro. De madeira e filha. Vamos levar o alto aqui. Deixar o nosso cowboy farmar um bocado aqui. Mano. Até agora. Tô gostando do jogo, hein? Parece que tem. Quanto ele farm. Vamos dar uma olhada nos itens que a gente pode fazer. Bombal. Deve ser mais ou menos. Permite comunicação com comerciantes. Rocha. Beleza. Deve ter alguma coisa. A noite também. Fungição. Transforma minério em barra de metal. Beleza. Mesa de cafetaria. Fazer tábua. Beleza. Isso igual vem só. Lança de madeira. Poço pra beber água. Taba. Uma casa pra descansar as pernas. Seu fiel amigo, galera. Fiel amigo, cavalinho. Curativo. Proferimento. Melhor usado na combinação. Com pomada e whisky. Interessante. Aqui os primeiros itens de armadura. Com minha calça já é level 2. Olha. Tem um jaqueta de pele. Olha. Revolver. Pimenteiro. Primeiro revolver. Simples e bruto. Confiável. Porém preciso. Posso subir mais um nível. Nível 3. Machado quebrou parece. Quebrou sim. Mas vamos ver se a gente já tem necessário fazer uma lavoura aqui. Vamos voltar. O que é isso aqui? Caravana. Essa bela carroça permite-lhe viajar por todo o Belo Oeste. Desfrutar de 20 espaços de inventário que possui. Hum. Interessante. Vamos dar de dar uma olhada nesse cofre. Necessário nível 90. Depósito perfeito para itens mais velhosos. Não escreva assim na porta do cofre. Tem muito mais armas. Riff. Florete. Dinamite. Esses itens aqui. Dinamite. Álvora. Enxofre. Glicerol. E álcool. Interessante. Machado de guerra. Vamos olhar os primeiros itens. Mais próximos. Vasa de plantas. Itens necessários para se ter um fofo. Marmoraripe. Vim se transformar pedras em blocos. Bom. Bem parecido com o Grinçor nos itens. Galera. Vamos terminar a nossa gameplay inicial aqui. Estou com fome pelo que parece. É. Vou comer aqui. Pá pá pá. Beleza. Vamos fazer um canteiro. Vamos fazer dois de uma vez. Máximo. Quantidade máxima são dois. Só para fazer dois. Colocar aqui. Canteirinho. Cadê você? Ah, está aqui. Vamos virar? Não, não tem como virar. Fazer. Vamos colocar. Um aqui. Um aqui. Aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente pode colocar nele. Ah, pode colocar semente de milho. Eu consigo milho. Isso aqui é. Semente de aveia. É possível plantar ela no canteiro. Ah, comida para seu fiel amigo. Cultivado no jardim. Comestível. É possível fazer mingau. Vamos fazer mingau. Vou botar aqui. 39, 20 minutos para virar mingau. Beleza. Não tem mais aqui. As coisas. Vou botar mais uma semente aqui. Colocar umas coisinhas na caixa. É igual ao Gransoul. Só cabe 20. Vamos ver o que mais. Acho que vou fazer uma bag. Uma mochila de ombro. Falta fibra. Vamos ver se acha fibra por aqui. Aqui tem uma. Aqui tem mais uma. Boa. Beleza. Já foi com minhas costas. Não. Estou confundindo com os botões. Agora eu aprendi a fazer. Agora que eu vou fazer. Beleza. Já foi com minhas costas. Caraca. Maneirinho. O gráfico. Uma corradinha em volta de mim. Espera. Para isso que eu vi uma coisa. Número 2. Dano. Proposição de ataque. Defesa. Espírito. Espírito. Alocar um ponto gratuito. Em espírito. Espírito 1 de 1. Dois espírito. Para que serve. Não sei. Mas. Acho que a gente vai descobrir em breve. Beleza. Ah. Preciso de uma picareta. Se eu consigo fazer uma picareta. Picareta. Vamos ver que pedra é essa. Dois. Olha quantos golpes demora. Para quebrar. Cinco golpes. Menos do que o Grinsoul. Beleza. Grinsoul são seis para quebrar o pobre. E isso é minério de ferro. Nice. Pode ser derretido para delingotes. Muito legal. Vamos terminar de quebrar as pedrinhas aqui. Vamos voltar para a base. E vamos guardar as nossas coisas. Para dar uma olhadinha no mapa. Para ver. Acho que consegui mais uma semente. Consegui botar aqui. Para ver como é o mapa do jogo. Beleza. Vamos guardar aqui. Vamos levar só a água com a gente. Beleza. Vamos sair do mapa aqui. Colhendo os recursos. Os recursos mais sempre podem ser colhidos no chão. Não negligencie. Quedas e choncos. Eu sei. Precisarei deles. Bom. Está aí o mapa do jogo galera. Cheio de caveirinha de boi. Parece que não é por números caveiras que ele identifica. Assim pela cor verde deve ser. Revalente nível 1. Amarelo nível 2. E vermelho nível 3. Caraca. Tem muito que não vai para ir. Vamos ver o que é vermelho para o nome. Floresta está de bordo. Ah. A estrada do peixe local está bloqueada. Para chegar até aqui. O caminho precisa estar limpo. Ah galera. Estou vendo. Parece que tem um desfiladeiro aqui. E está fechado de rocha. Parece que a gente não consegue ir lá. Como é que a gente consegue abrir será? Passagem nevada bloqueada. A uns 72 de energia. Eu acho que. A gente não vai lá agora não né. A gente está meio fraco para isso. Vamos ver. Ah. Tem umas casinhas aqui. Deve ser de bote. Igual do. Brinsoul. Olha só que legal. Tem um cavalinho em cada casinha. Um carro assim. Olha só o que a gente vai fazer. E essa casinha verde aqui. Será que é o que? Ah né. Ainda não está liberado. Deve ser alguma coisa relacionada a múltiplos. Talvez. Vamos ver o nome dos locais aqui. Isso aqui. Pasto dos búfalos. Floresta de pinhos. Pasto dos búfalos só tem. Tranque. Então. Isso aqui parece igual. Do Green Soul. A gente vai dar uma carne cozida. Te dar um cantil cheio. Beleza? vamos na casa do bot pra ver como é que é dá uma olhada aqui na casa dos botes, se vem algum monstro atrás de você quando você chegar lá se é igual ao green soul e tal essa musiquinha de velho oeste, da hora beleza, chegamos caraca, mudou até a música a música foi de suspense, será que vai ter uns babulos cheio de espinho, olha quantos espinhos dá de dar 10 de dano ah tem um baú aqui, vai poder ter alguma coisa vazio vamos ver o que precisa pra, necessário, machado de ferro ah pelo menos precisa de bomba, melhor que o gris o cara deixou um baú tudo exposto, uma cadeirinha cadeirinha, nice não consigo não consigo caraca, eu tenho nem nada pra me curar posso dar uma olhada aqui não olha o baúzão do cara ali a forge eu gostei da cadeirinha será que você consegue acabar ai ai, vamos acabar morrendo aqui vamos ver, será que tem mais alguma coisa aqui ou só essa casa e nada pra pegar sacanagem vim aqui a toa ai, parece que não tem nada mesmo não, é só a base dele mesmo, só ai, dizia, caraca, pô, vem melhor na tela, vamos ver quanto que cura aqui essa carne cozida, então que a gente teste aí, carne cozida, cura constante 30 alimentos 30, bebida 5, vamos botar ela aqui, ah tem, a gente usa por aqui a gente usa por aqui então foi isso galera, gostei bastante do jogo e vou trazer mais vídeos de Westland pro canal o foco continua sendo em Grissoul, mas com certeza vou trazer mais jogos pra vocês não esqueça, se você gostou do que viu, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também comente isso me ajuda muito e me motiva ainda mais pra continuar trazendo conteúdos de qualidade pra vocês muito obrigado e fui